Música Meu Deus, é tanta beleza que dá vontade de não parar de contemplar. As aves estão no Pantanal brasileiro e foram clicadas pelo olhar atento de quem ama a natureza. E ama tanto a ponto de fazer loucuras para vir parar no Brasil. Aí eu cheguei no Brasil a carona. Hoje nós vamos conhecer a história de um americano que há mais de três décadas trabalha na área de preservação ambiental no Brasil. É um prazer recebê-lo, Douglas. Recebeu. Vamos começar pelo passado, contando a história. Eu queria que você contasse para nós como você chegou aqui no Brasil. Em 1980, saindo dos Estados Unidos, formado em ecologia, eu estava querendo conhecer o mundo. E eu estava aqui seis meses na vista de turista. Eu estava indo para sair, para ir para o próximo país. E eu conheci uma pessoa que falou, Douglas, fica aqui, arruma seu visto permanente. E eu consegui o visto permanente fácil, assim. E eu resolvi que eu vou ficar aqui. Quando você disse que você chegou à carona, como é que veio? Foi algum amigo que te chamou para vir conhecer o Brasil? Não, eu estava morando nos Estados Unidos, mas meus olhos estavam abertos. Eu estava querendo conhecer o resto do mundo, sabe? Eu estava querendo ser mais internacional. E eu fui à carona pelo Caribe, trabalhando nos barcos, sou mergulhador. E até cheguei em Venezuela e peguei carona em um caminhão de limão, saindo de Venezuela para o Brasil. A minha meta de vida é de tirar pessoas de pobreza e preservar a natureza. E tem várias formas que se pode fazer isso. Eu tenho uma ONG aqui, junto com o Jussara Hutz e o Roberto Fagundes, que é o Instituto Sustentar, que faz a Sustentar, Fora Internacional de Desenvolvimento Sustentável. Em 2013, o Douglas fundou o projeto Bichos do Pantanal, que é patrocinado por uma grande empresa brasileira. Recentemente, o americano criou um aplicativo para smartphones com todas as informações sobre as espécies do Pantanal. E até mesmo o som de alguns animais. Hoje em dia, nós temos tão pouco contato com a natureza, com os animais, que muitas vezes falta até um pouco de jeito. Quando a gente chega num local como esse, rodeado pela natureza, eu vou aproveitar o Douglas e pegar umas dicas aqui. Douglas, quando a gente chega num local como esse, os animais estão à nossa volta. Como que a gente faz para se relacionar com eles? É a questão de demonstrar algum afeto? Dá uma dica para nós. Eles sacam a sua atitude. Se você tem uma atitude boa, nada de maldade, eles sacam, ficam calmos, tranquilos. Nesse caso aqui, eles conhecem muita gente. Sempre tem gente que passa aqui no Parque da Mangabeiras. Estão acostumados a ter pessoas que não fazem mal para eles. Então, estão relaxados. Você, por ter esse costume, essa rotina, tem alguns sons que você emite? É isso mesmo? Eu conheço várias, eu posso fazer vários sons de animais. Faça para a gente um típico lá da sua região de pesquisa. Vamos fazer o seguinte, você faz primeiro, vou ver se eu consigo identificar qual que seria esse animal. Arara! 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 Esse é arara. Arara assustou todos eles. Um outro som, Douglas. Esse arara é azul, né? Arara azul é mais profundo do que as outras araras. Então tem diferença. Cada arara tem uma canta diferente, cada ave tem uma canta diferente. É o que caracteriza ele também. Exato, exato. Cada nós tem uma voz diferente. Um outro animal que você já está acostumado a ouvir muito. Você gosta de ariã, é. Olha que bacana. Isso quando você faz lá naquela região, ele se aproximou. É, porque eu estou documentando as araraias. Do jeito que você documentar os individuais, eles têm que levantar de água para você ver a garganta dele, garganta, peito. Porque cada um é diferente. Então eu e o piloteiro do meu barco, o Wagner, nós dois fazemos esse barulho e eles ficam agitados para ver quem que é. E a gente tira a foto e depois com o GPS eu marco essa família de arenais. Mas o coração de Douglas bate mesmo. É pelo maior felino das Américas. A onça pintada. Mas eu cheguei num lugar onde que era início de desmatamento com floresta queimando. O ônibus passou pelo fogo e uma onça preta pulou em frente do ônibus. Correu uns 30 metros e entrou. Estava caçando. Mudou minha vida. O americano se declara apaixonado pelo Brasil e além dos amigos da natureza, garante que já fez outras amizades por aqui. E conquistou até uma namorada. Ou seja, já está com a vida, digamos, arranjada. É desse jeito, vai ficar difícil voltar para os Estados Unidos. Eu gosto todos dos brasileiros, não sou gente, sabe? Eles são outros seres que estão aqui que nós estamos ignorando. Eu conheço 42 países. Eu estou morando onde que eu quero morar. O Brasil tem muita coisa boa. Muita coisa boa aqui, sabe? Desde o povo, da natureza, das férias, das direitos, da liberdade, quem você tem, da comida boa, quem você tem, as frutas. Tem muita coisa positiva. E apesar de toda essa aula de preservação, eu ainda vou pedir o Douglas para finalizar a nossa entrevista deixando uma mensagem para quem está nos ouvindo. Qual é a importância da gente ter esse cuidado de preservação hoje, Douglas? Do seu ponto de vista. Essa pesquisa de conexão com a natureza comprova os benefícios que nós temos se nos reconectamos com os outros brasileiros que estão morando aqui, incluindo esses micos que estão cantando agora. nós temos muitos benefícios para a nossa saúde e para o nosso bem-estar em geral. E vira a cabeça conservacionista vendo que nós beneficiamos com essa natureza. Bacana. Obrigada por compartilhar conosco a sua história. Muito obrigado a você. Parabéns e que você continue lutando por essa causa aqui no Brasil. Sem dúvida. Parabéns e que você continue lutando por essa saúde. Obrigada.